Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e papo esse espaço, esse que está sempre mostrando aí todos os aspectos da produção agrícola e pecuária do Brasil que vai lá da indústria, que está sempre pensando, pesquisando, erguerando e concretizando soluções tecnológicas para o cliente final, que é o agricultor ou o pecuarista e toda uma cadeia que existe unindo essas duas pontas tem distribuição, tem revenda, tem cooperativa, tem marketplace, tem vendedor de um homem só tem um monte de gente pensando no que? Em como a cadeia trabalha mais conectada e todo mundo cada vez ganha mais e seja mais eficiente e um monte de revolução que acontece no negócio, graças a Deus, que é um negócio que sustenta a economia brasileira e o produto interno bruto do país e que está sempre inovando e usando tecnologia e esse é o perfil do convidado que eu trouxe aqui para conversar com a gente a gente vai falar sobre tudo que é a FIDS, uma empresa que cada vez mais firma nome no setor de nutrição e saúde animal e está aqui para conversar com a gente o Silvano Binzen, que ele é o gerente técnico da FIDS Silvano, é um prazer em te receber aqui no Papo de Prateleira, tá? Prazer é nosso, Luiz, obrigado pelo convite Maravilha, obrigado a você, o prazer é todo nosso e como eu sempre costumo falar todo mundo que é do Paraná, eu puxo o saco mesmo e vamos trazer muito mais vezes, né? Eu que tenho uma história muito boa nesse estado, trabalhei em Curitiba, me formei em Londrina trabalhei em Londrina, trabalhei em Cascavel, trabalhei em Paranavaí e o Silvano veio de lá, o Silvano nasceu lá em Marechal Rondon, uma cidade lá do oeste do estado mas agora está aqui em Salto por causa da FIDS Ô Silvano, pra começar, vamos contar rapidamente a história da FIDS aqui não só no Brasil como no mundo, né? Ela é uma empresa aí da Alce Brasil e que tem uma história que começa aqui em 2013 como é que foi essa história? Ah, legal, Luiz Na verdade a FIDS é uma empresa focada em aditivos nutricionais, está focada muito em saúde, né? E ela é fruto de uma parceria com uma empresa austríaca chamada Agromédica que é o nosso braço e que nos ajuda, nos auxilia com várias tecnologias que a gente consegue trazer pra dentro do Brasil Perfeito E hoje, como é que você pode falar e desenhar e como é que é o portfólio FIDS aqui pro negócio pecuário brasileiro, pra nutrição e saúde animal dos irmãs? Hoje a gente trabalha com três estratégias, tá? Focados em aditivos, né? Uma estratégia muito focada em performance e bem-estar, né? Onde a gente tá preocupado em oferecer pros nossos clientes desempenho Mas também sabe que os nossos consumidores, os consumidores dos nossos clientes estão muito preocupados em bem-estar, em trabalhar com mais saúde nos animais Exato Uma outra linha de trabalho nossa, muito focada em auxiliar nossos clientes a reduzir custos Então a gente tem toda uma linha de emulsificantes e enzimas que vão poder ajudar nossos clientes a reduzir o custo da ração, que é o principal impactante É o principal custo do produtor, né? É, exatamente, né? A gente também trabalha com uma linha especializada, Lício, focada em saúde intestinal Legal Em alguns aditivos, baseados em glicerídeos de ácidos orgânicos, né? E outros fitogênicos que ajudam os nossos clientes a produzirem os animais com menos antibiótico e com mais saúde Perfeito Até porque, você tá reforçando, né? Assim, existe um binômio que se chama saúde e nutrição que aliado ao bem-estar animal faz o bem-estar de todo ser vivo, né? Não só dos rebanhos, né? Perfeito, perfeito E dá pra produzir dessa forma? Tchau Isso que é o mais legal, né? Lógico A gente tem que fazer usar é, usar determinadas tecnologias, né? Pra fazer diferente pra que a gente possa atender a saúde dos nossos clientes, né? A gente se preocupa muito com o que os nossos filhos e nossos netos vão consumir, né? E isso a gente tenta levar também pra produção animal Perfeito Ô, Silvano, fala uma coisinha Vocês hoje estão atuando em que segmento? Vocês estão em suínos, mas vocês estão em aves também? Estão em ruminantes ou não? Quais as espécies que vocês atendem? Hoje a gente trabalha no foco de suínos e aves, tá? Principalmente focado nesses clientes que são de alta produtividade, né? E que focam na produção da proteína animal direto pro consumidor Perfeito Na verdade, os dois setores, pela verticalização também, né? Exato, exato Por uma característica muito especial São dois setores que estão bem à frente de outros, né? Como, por exemplo, os clientes, né? Que há 30, 40 anos já se preocupam com eficiência nutricional Pra efeito de boa produção de carne, né? E eu sempre brigo até com o meu filho Meu filho, quando pega alguma coisa do estilo Yakult da vida e pra beber Eu falo, ó, isso aí começou sendo dado pra suína, viu? Pra porquinho, viu? Aí depois é que chegou pro ser humano, né? A velocidade tem crescido, Silvano, de adoção de tecnologia na área que a FIDS atende? Na área que ela trabalha? Com certeza, né? Não só pela necessidade da exigência dos nossos clientes Mas também tem uma pressão de exportação, né? Muitos dos nossos clientes exportam os produtos, né? Sim E aí tem que atender uma série de legislações e séries de estesticações, né? Então a gente junta a necessidade de você otimizar a produção Ou seja, produzir melhor, da melhor maneira possível E atendendo as legislações de diferentes países Exato Que, aliás, só tem crescido principalmente por causa do adormento dessa doença E dessa pandemia, né, Silvano? Perfeito, perfeito Uma preocupação com saúde muito forte, né? Perfeito A FIDS nasceu com uma preocupação muito grande, né? Pelo que eu percebi, eu dou bastante assunto da FIDS no site agrorevenda.com.br Porque tá falando de solução, né? E uma preocupação, assim, muito grande com a fibra que é fornecida pro animal, né? Por que essa fixação tecnológica em cima desse tema, Silvano? Na verdade, Luiz, nossos conceitos são muito naturais, né? Quando a gente fala em saúde, por exemplo, a gente fala também, nesse caso da fibra, também em bem-estar, né? É trabalhar com o nutriente que até então era preterido, achando que tudo que era fibra era ruim, né? Mas ele trabalha muito, envolve muito saúde, muito saciedade, né? E por uma ação muito simples, ele trabalha otimizando a microbiota natural do animal. Isso potencializa os efeitos de saúde. Então, quando a gente, olhando pra nós mesmos, né? É preciso que a gente tenha uma alimentação balanceada. Se a gente comer um prato de macarrão ou McDonald's todo dia, nada contra o McDonald's, nada contra o macarrão, né? Mas isso não vai fazer bem a nossa saúde, né? Então, pros animais, a gente pensa da mesma forma. Se a gente conseguir otimizar melhor os nutrientes que tem, os diferentes ingredientes das rações oferecidas aos animais, isso vai possibilitar uma melhor saúde. E é isso que a gente faz, ofertando, por exemplo, numa das nossas linhas, com uma fibra base de lignocerolose 100% insolúvel e parcialmente fermentável, que vai ser utilizada principalmente pra criar ou propiciar uma microbiota favorável ao animal. Qual é o produto, Silvano? É o Opticel. Opa, o conhecidíssimo, né? Exatamente, né? O Opticel é uma lignocerolose. É 100%, uma fibra 100% insolúvel e parcialmente fermentável, e que é utilizada pelos micro-organismos, trazendo vários benefícios. A gente tem vários testes em universidades, várias universidades reconhecidas, mostrando tanto o efeito como funciona, e o efeito em termos de desempenho ou performance que ele traz. Consequente, né? Consequente, exatamente. O Silvano acabou de falar a respeito de trabalho de universidade, pra deixar claro de onde ele é, que é sempre muito bacana, né? A gente louvar bons professores que a gente teve na vida e que fez a gente conseguir, de alguma maneira, vencer no trabalho, né? Na carreira. O Silvano Binsley, ele é graduado lá em Viçosa, uma das universidades de economia mais conceituadas no Brasil, terra do nosso saudoso, infelizmente não premiado, prêmio Nobel da Paz, o Alisson Paulanera, mas não tem problema não que o que ele já fez pra agronegócio mundial já é reconhecido e com razão, né? E eu lembro, Silvano, eu já atuei em revistas, né? Falando que tratavam justamente de carne suína, carne de ave, carne bovina. Eu lembro de uma aula do cara, assim, que tinha um organismo, assim, de um animal, eu acho que era um suíno, se não me engano, e aí tava o desenhinho aqui, assim, do intestino, né? E ele frisava bem, falava assim, vocês querem cuidar desse corpo aqui inteiro? Atenção especial aqui. É aqui que a coisa toda se resolve e resulta em saúde pro animal. É isso, né? A microbiota é realmente ali presente. Quando ela tá saudável, o funcionamento do organismo é perfeito, né? Exatamente, você tá correto. E esse é um esforço muito grande que a gente tenta levar aos nossos clientes através das nossas soluções, né? E melhorar a saúde através da melhora da saúde intestinal. Maravilha. Então, vamos falar, a gente já está chegando ao finalzinho pra partilhar, mas a gente precisa falar de duas coisas que eu acho bem bacanas. Uma é a respeito, que como eu já falei, eu dou bastante notícia da FIDS, o pessoal da assessoria humana, eu fui dar uma olhada na coletânea e tem muita coisa, muita importância dada pela empresa pras parcerias estratégicas que a FIDS firma aqui no Brasil pra conseguir fazer o desenvolvimento do seu trabalho. Como é que são, quem são os principais parceiros, como é que eles estão ajudando a FIDS a atender melhor aí a grande brasileira? Ah, excelente pergunta, Ulisses. A gente tem uma série de parceiros localizados em pontos estratégicos do Brasil pra fazer com que até as nossas soluções cheguem aos nossos clientes, né? Então, isso aumenta a nossa capilaridade, mas também aumenta a nossa confiança da presença, de você poder ter um parceiro que vai poder estar auxiliando os clientes, tirando as dúvidas e fazendo essa ponte entre as necessidades... Essa assistência, né? Exatamente. E as nossas soluções. Então, eles são fundamentais pro nosso negócio. Perfeito. E você estava falando aqui, antes da gravação, Silvano estava frisando de que... E pra chegar em cada lugar do Brasil, afinal, é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele usa realmente revenda, usa distribuição, ajuda de cooperativas, é isso, né, Silvano? Não, a gente tem excelentes parceiros distribuídos em todas as regiões do Brasil, e isso facilita demais o nosso contato com os nossos clientes, né? Perfeito. Ô, Silvano, pra terminar aqui, rapaz, o grande trabalho feito com o Suíno e Aves, né, da FIDS, e esse ano, de novo, é um ano espetacular para a Suíno e Cultura, né? Nós estamos, pelo segundo ano consecutivo, batendo o recorde, né? Tem gente que prefere recorde, né? É de exportações, né? Passando de um milhão de toneladas, né? Que maravilha. Eu queria que você analisasse rapidamente por que que você acha que o Brasil chegou nessa marca e qual é a expectativa de FIDS para a Suíno e Cultura e a Avicultura brasileira em 2022? O Brasil chegou nessa marca porque dá referência em produção, né? A gente aprendeu a lidar com tecnologia, a gente aprendeu a lidar com as necessidades do mercado, adaptando essas tecnologias à melhora da produtividade. Então, dá referência nisso. No mundo inteiro, o nosso produto tem excelente qualidade, né? E a FIDS se insere nesse mercado tentando trazer, fazendo essa ponte entre a universidade, entre a pesquisa, entre as melhores soluções para que ajudem nossos clientes tanto a melhorar os índices produtivos, né? Melhorar a produtividade, melhorar a performance, quanto também produzir de uma maneira que atenda às necessidades dos nossos clientes, que estão cada vez mais exigentes, né? Perfeito. Mais uma coisinha só, Silvano. Eu estava falando que o Silvano é paranense, mas hoje está em salto. Eu queria que você falasse qual é a estrutura que a FIDS tem aqui no Brasil. A FIDS hoje é uma empresa focada na distribuição de aditivos, né? Como eu disse, né? E ela atende todas as regiões do Brasil com uma série de parceiros, né? Os principais produtos aí que possam ajudar os nossos clientes tanto a produzir com mais saúde, como eu reforcei bastante, né? Como também mais eficiente e com menor custo. Então, a gente tem toda uma estrutura interna de distribuição e comercialização que pode dar esse suporte aos nossos clientes. Perfeito. E a grande unidade está em salto aqui. Está em salto, está em salto. Para vocês saberem, eu estou aqui em Campinas, salto fica o quê? Sei lá, acho que 40 minutos daqui. Se correr bastante, nem isso. É em salto, né, Silvano? Não, nem isso. Eu acho que fica 20 minutos. A gente faz 20 minutos do aeroporto de Viracopos. Exatamente. 100 e poucos lâmpicos do Porto de Santos. Então, como a gente tem muitos dos nossos produtos que são importados, então, isso facilita a chegada dos nossos produtos e a distribuição para as principais regiões do Brasil. Perfeito. Para fechar a conta mesmo, onde é que o Silvano Binz, o que ele sonha, onde vai estar a FIDS, sei lá, 2025, 2030? Qual é o seu sonho aí como profissional e como integrante da equipe FIDS? A FIDS, eu conheci a FIDS tem aproximadamente um ano. A gente está redesenhando o projeto da FIDS. A gente vai ter muitas novidades para o próximo ano com novos produtos, com novo posicionamento, né? Só vem reforçar a nossa parceria, trazendo mais soluções, mais qualidades ainda e ajudando os nossos clientes a crescer e a produzir mais e melhor. Esse é o nosso objetivo. E certamente vai alcançar, porque é como o Silvano disse, é a capacidade que o nosso produtor tem de produzir alimento, de produzir proteína, né? E são... E avicultura e sinicultura são pessoas que apostam em tecnologia, acreditam na ciência para produzir melhor, porque aprenderam ao longo de décadas que é assim que se produz. E eu falei aqui que o Silvano e o Silvano destacou a situação da sinicultura, a avicultura também. Olha, gente, a gente está no segundo ano de uma pandemia, e os dois setores, a gente vai fechar esse ano com um recorde na exportação de carne de frango para o mundo e de carne suína para o mundo, né? E nós temos aqui um problema que está incomodando lá na pecuária, que é a questão aí da China, que cancelou em bar, cancelou compras, enquanto isso, o suíno, a ave vai voando e fazendo com sucesso para toda a cadeia produtiva. Eu queria agradecer a presença do Silvano Binzi, Silvano Binzi, que é gerente técnico da FIS aqui no Papo de Prateleira. E como eu já falei, Silvano, eu puxo o saco de paranaense mesmo. Posso te chamar mais vezes para a gente falar a respeito de produto, tecnologia e portfólio? Claro, estou sempre à disposição, Lise. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com você e todos os seus ouvintes, né? E que a gente consiga continuar fazendo um belíssimo trabalho juntos. É só isso que a gente quer fazer, tanto a FIS, como o Silvano, como a gente aqui no Papo de Prateleira, na plataforma AgroRevenda é o quê? É ajudar da maneira que der para que o Brasil faça carne de qualidade sustentável e ponha dinheiro no bolso de todo integrante da cadeia. Porque, como já disse, o economista que eu adoro é assim, sabe? Quando tem emprego, quando um país vai bem, quando a economia vai bem, quando a economia está vigorosa. Não adianta inventar plano, ideazinha aqui, ideazinha ali. É o vigor de uma economia em crescimento que causa emprego e causa prosperidade para todo mundo. Vocês vão acompanhar a conversa aqui com o Silvano Dinsen, que é da FIS, no nosso site agrorrevenda.com.br, no nosso site corporativo public.com e também nos cinco espaços do nosso podcast, que é o Radar Agro, que está sempre presente no Amazon, no Deezer, no Spotify, na Apple e no Google. Silvano, obrigado. Tomara que você não demore para voltar para a gente falar a respeito de mais recordes da cadeia produtiva de proteínas aqui do Brasil. Tá bom? Maravilha, muito obrigado. Obrigado você, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.